E aí, como é que cês tão? Galera, mais um vídeo de atualização semanal, vamos conferir aí, entre aspas, as novidades da Konami pro PES 2021 My Club. Lembrando que o PES 2022, entre aspas, já tá disponível aí pra gente fazer um teste online, né? Quem não testou ainda, é só baixar lá na PSN ou na Xbox Live. New Football Game Online Performance Test. Tá bem interessante, por assim dizer, mas tá um pouquinho diferente, tem muita gente gostando, tem muita gente criticando. Mas vale a pena testar porque o servidor da lá tá liso, galera. Eu joguei poucas partidas lá, mas tá correndo muito bem. Quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Ative o sininho das notificações aí pra não perder nenhum vídeo, porque o YouTube tá de brincadeira, mano. Não tá entregando aí pra todo mundo. Aí eu recomendo vocês ativarem o sino. Quem não foi inscrito e caiu nesse vídeo aqui, já se inscreve aí que a gente tem bastante gameplay, bastante vídeo de novidades. E a gente tenta sempre falar aí com bom humor. Falando em bom humor, galera, eu tô um pouco bêbado hoje. Vamos tentar fazer um vídeo aí na moral. Mas o Cruzeiro perdeu de novo, mano. Se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Aí vai lá e perde pro CSA de novo. Mas vamos prosseguir. Visão geral do Match Day da semana. Eventos aí do dia 28... Do dia 28 do 6 até o dia 4 do 7. Das 2 da tarde às 7 da noite. Lembrando que esse UTC é um outro fuso horário diferente do... Fuso horário nosso aqui do Brasil. Uefa Euro 2020 campanha. A campanha aí da Uefa Euro tá rolando aí, né? 25 mil GPs por dia. Tem a questão dos empresários que vêm por GPs também. Empresários Legends por GPs. Hoje vai vir uma caixa e já veio, né? No caso, a gente vai conferir. E semana que vem vai ter outra. Lembrando que é a primeira e a segunda caixa das que já vieram. Aí não vai repetir a terceira. Vai repetir só a primeira e a segunda. Hoje aí, destaques da Inglaterra e da Alemanha. A gente vai conferir também. Semana que vem, destaques de Portugal e da Espanha. Arrança embora. Aqui os Iconic Moments do Manchester United. O Irving. O Rashford Iconic. E o Giggs. Eu já tenho o Giggs e já tenho o Rashford. Então pra mim tá bem de boa, né? Não precisa aí fazer graça nessa caixa, não. Aqui os Iconic Moments do... Entre aspas, só do Messi, né? O Messi com a chuteira na mão. Eu já tenho o Messi cabeludão também. O Messi de 19 anos. Pra mim tá tranquilo. Mas essa caixa aqui é interessante. Só... O único problema é que só tem o Messi Iconic de... De Legend, né? De Iconic Moments só tem o Messi. Caso vocês forem gastar moedas aqui, tem que ter muita sorte pra tirar ele. Aqui os Legends pros GPs. Nedved pro Yol. Esse ali do meio... Não tô me recordando. Ali o... O quarto parece que o Lota Matheus. Depois o Figo. Aqui os destaques da Inglaterra. Destaques da Alemanha. A gente vai conferir as caixas também um por um. Play of the Week da UEFA Euro. Os melhores da semana aí da última rodada da Euro. UEFA Euro Challenge. Aqui, galera. Legend e Challenge. Provavelmente a Corona mandou dois. Mais dois Legends aí pro nosso elenco. É só ganhar o desafio. Que é bem tranquilo. E fazer os pack openings. Pena que não é olheiro, né, mano? A gente não pode escolher. Eu tô desde o início do PES tentando tirar o Maradona. E por enquanto, nada. Aqui o desafio de força. Desafio introdutório. Vamos adentrar o MyClub pra conferir as novidades. Aqui o que eu falei pra vocês. New Football Game Online Performance Test. A Konami soltou um código aí pra gente testar o online. Tá bem interessante. O online tá muito bom. As partidas tão correndo lisas. Porém, o jogo que eles soltaram lá. O código que eles soltaram lá. Tá bem estranho. Cristiano Ronaldo. De Bruyne. O Neuer. O Harry Kane. Os destaques aí da semana. Aqui os Iconic Moments. O Messi. O Giggs. O Irving. O Rashford. Mas simbora lá pra dentro do MyClub. Porque eu quero ver as novidades de domingo, né? Tem muita coisa aí que tá mostrando ali na tela. Que já saiu há alguns dias. Galera, lembrando mais uma vez. Fortalece demais, mano. Vocês deixarem o like aí. Caiu o algoritmo do YouTube, né? O robozinho do YouTube. Entende que o vídeo é legal. É positivo. E recomenda pra mais pessoas. Fazendo assim mais pessoas verem. Mais pessoas vão gostar. E mais pessoas vão se inscrever. Já estamos aí com uns 28.500 inscritos mais ou menos. Tamo crescendo rápido pra caramba, mano. Muito obrigado aí. Logo, logo a gente tá batendo aí os 30k. Aqui o Cássio, o Fagner, o Vitinho. Todo mundo tá avaliação B. Ali o Bruno Henrique, o Diego Alves. Todo mundo tá avaliação E. Romarinho, o Tadeu, o Fábio, o Felipe Luiz. Todo mundo tá avaliação D. Só os jogadores da América, né? Da Sul-América. Os jogadores europeus tão jogando na Eurocopa. E não tá tendo avaliação semanal. Porque é relativo aos campeonatos nacionais. Aqui o Cristiano Ronaldo, o De Bruyne. Os destaques aí da semana da Euro. Aí no domingo a Konami mandou ali o Neuer. Eu já fiz um vídeo falando sobre todos esses jogadores. Mas hoje a gente olha um por um bem rápido. E faz um ou outro pack pra gente ver como é que tá a nossa sorte. Deixa aí nos comentários, galera. Como é que foi os packs de vocês? Se vocês tão guardando moedas pra outras ocasiões. Ou se rodaram agora. Como é que foi os packs aí na Inglaterra e na Alemanha. Se valeu a pena ou não. Tem muito jogador bom aí. Mas nessa etapa do campeonato, né? Todo mundo já tem um time muito bem formado. Ganhamos aí 300 eFootball Points. Só pula o login. Minha caixa de entrada deve ter várias coisas. Tamo aqui com 7 itens. Tem tempo que eu não recolho aqui. 300 eFootball Points. 25 mil GPs. 20 mil de XP. Olheiro pra esquerda. A Konami tá mandando vários olheiros aí. 5 estrelas pra gente pegar um Messi. Mas no caso eu já tenho um Messi, né? Aqui mais 25 mil GPs. Prêmio agente, bilhete contratual. Vou receber tudo aqui. Eu joguei todas as copinhas, galera. Joguei todas as copinhas contra a máquina da última semana. Aí vamos ver aqui se a Konami reiniciou. Porque tá muito bacana, mano. Pra pegar preparador de XP. Aqui, ó. A Konami reiniciou. Tem 3 copinhas aqui. Cada uma valendo 24 mil XP. Tá muito bom pra treinar jogadores. Aí tem que jogar a primeira e esperar 2 dias. Jogar a segunda e esperar 2 dias. Jogar a terceira. Não deixa pra jogar depois. Porque quando vai abrir a segunda, a primeira some. E quando vai abrir a terceira, a segunda some. Aqui o desafio Legend que a Konami mandou. Um no modo estrela e outro no modo lenda. Esse aqui da frente deve ser o... Aqui, ó. 4 estrelas de dificuldade. E esse aqui, 5 estrelas de dificuldade. Provavelmente esse aqui é o lenda. Valendo aí um empresário que busca só Legends. Aquela caixa, né? Que eu sempre tento tirar o Maradona. E tiro o Cruyff repetido. Tiro o Oliver Kahn. Tiro o Vieira. Ah, tiro até bons jogadores. Mas, por enquanto, até hoje a gente não conseguiu tirar aí o Maradona Legend. E é mais um jogador que chega até o overall 100, né? Esses dias tiramos aí o Mbappé de stack. Já deixamos ele no 100. Aí quanto mais jogador de overall 100, melhor pra mim. Na hora de formar nosso time de força maior. Aqui, o desafio Under 2.999. O time tem que ter 2.999 de força ou menos. Esse Under significa menos, menor. Aqui, Under 3.999. E aqui o Over, né? 4.000. Que é 4.000 ou mais de força. A Konami não colocou os desafios normais aqui. Só deixou esses 3 mesmo. Geralmente, ela coloca aquele League Challenge. Ou então, o Win Streak Challenge, né? Que é o desafio de vitórias consecutivas. Se a gente já reclama daqueles que tá repetido. Imagina essa semana, né? Que não veio foi nenhum. Aqui a caixa de colecionador pros GPs. Aqui, ó galera. Eu tinha rodado alguns GPs na última caixa que veio. A primeira vez. Aí eu tinha pegado tipo uns 20 jogadores, por exemplo. Aí essa caixa foi e veio com 300 barra 300. Ou seja, aparentemente não reinicia, né? Quem gastou GPs aí na primeira caixa. Agora a Konami mandou, entre aspas, a mesma caixa. Mas reiniciou os GPs gastos, né? Aqui o Bercampo, Nedved, Gullit. Lota, Matheus, Pirlo, Figo. Aqui o Puyol, Cacilhas. Eu tô achando essa caixa diferente, mano. Eu não sei se é a primeira ou se é a segunda. Aqui o Irving, o Robson. Deixa aí nos comentários se essa caixa aqui é a primeira que eles estão realmente repetindo a primeira. Ou se eles estão repetindo aquela segunda que veio. E aqui o Morientes. E aqui o Raikin, né? Eu tô achando bem estranha essa caixa. Eu sinceramente não me lembro se foi a primeira ou se é a segunda. Eu não sei se o Jared tá na segunda. Se o Jared estiver na segunda, realmente essa aqui é a primeira. Mas deu um branco aqui agora. Aqui os Iconic Moments do United. Eu já mostrei em outros vídeos. Iconic Moments do Mestre também já mostrei em outros vídeos. Isso aqui é um pouquinho menos recente. Aqui o Pater W da UEFA Euro. Eu já mostrei em outros vídeos também. A gente pode rodar mais uma vez. Aqui vamos conferir os destaques da Inglaterra. Os destaques da Alemanha. A gente faz alguns specs. Aqui o Harry Kane. Vai ter nível 21. O Furacão, em inglês. Finalização 96. E evolui pra caramba. Ele pega o verão 98 no máximo. Aqui o Sterling. Vai ter nível 23. Pega o verão 98 no máximo também. Boas habilidades de velocidade e aceleração. Gosto muito da gameplay dele pelos lados do campo. Aqui o Zagueirão Magaro. O contato físico já tá 98. Vai ter o nível máximo tranquilamente. Pega o 99 ali com bastante facilidade. Eu não sou tão fã assim da gameplay dele. Que ele é lento pra caramba. Mas tem gente que sabe jogar, né? Com o jogador desse jeito. Aí o Magaro é excelente pra tomar a bola já de primeira. Porque o contato físico dele é muito alto. Aqui o Jadon Sancho. Já Dom Sancho, né? O Jadon Sancho. Vai ter nível 44. Se não me engano ele pega o verão 99. Evolui pra caramba. Jogador rápido. Boa gameplay pelos lados do campo também. E a finalização dele é 84, né? Depois que evolui 44 níveis. Provavelmente a finalização dele passa dos 90. Aí é tipo assim. O Sterling não é tão legal assim na finalização. Já o Sancho já faz gol pra caramba. Aqui o Pickford. Goleirão muito bom. Mas nessa altura de campeonato eu creio que vocês não querem goleiro mais. Aqui o Rice. Volantão. Vai ter nível 39. Esse aqui pega o verão 97. Lá no PES 2020 eu tinha uma cartinha dele MVP que pegava o verão 98. Gameplay excelente, mano. Joga demais. Somente 21 anos de idade. Evolui pra caramba. Aqui o Mason Mount. Vai ter nível 38. Se não me engano pega o verão 97. Gameplay excelente também. E aqui o Triple E. Se não me engano pega o verão 94. Vai ter nível 22. Boa gameplay do Triple E também. Essa seleção da Inglaterra é muito forte. E falando em seleção forte, né? Vamos conferir aqui o National Team Selection da Alemanha. Galera, quem poderia deixar aqui o like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar. Agradeço demais, mano. Tá aqui o Neuer. Vai ter nível 18. Um dos melhores goleiros do jogo. Pena que fica adiantado demais, né? O pessoal tenta aí os bugs. Aqui o Kimmich. Volantão. Vai ter overall 99. Vai ter nível 26. Excelente gameplay. Recomendo demais. Aqui o Tony Cross. Não sou tão fã dele assim. No PES. Na vida real ele joga muito. Sou fã dele. Mas no PES eu não curto muito a gameplay dele. Mas pra quem curte. Excelentes habilidades aí do Tony Cross. Eu só acho ele um pouquinho lento. E com contato físico relativamente baixo, né? Aí aqui o Timo Werner. Vai ter nível 27. Evolui pra caramba. Gameplay excelente. Estilo de jogo dele. Artilheiro também. Muito bom. Aqui o Ginter. Zagueirão Ginter. Vai ter nível 23. Aqui o Rudiger. Zagueirão Rudiger. Jogador aí do Chelsea. No último vídeo eu falei se eu não tinha certeza que ele tava no Chelsea, né? Tá aí a confirmação. Jogador do Chelsea. Vai ter nível 23. Aqui o Ken. O Kan. Ou Ken. Vai ter nível 24. O E. Ponto Ken. Jogava no Liverpool, né? Num... Num... Acho que sim. Acho que jogava no Liverpool. Agora ele tá sem clube aqui no MyClub. Pode ser que ele tá até jogando em algum clube. Mas aqui no MyClub está marcando sem. E aqui o Guduan. Jogador do Manchester City. Vai ter nível 22. Boa gameplay do Guduan também. Meia de ligação muito versátil. Estilo de jogo ali. Orquestrado. Ajuda demais pra... Ajustar, né? O meu campo. Galera, é o seguinte. Eu vou abrir um prêmio a gente aqui. Aí a gente faz um pack opening na Alemanha. Ou dois. E um no da Inglaterra. Pra gente já finalizar esse vídeo aqui. De atualização semanal do PES 2021 MyClub. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aí do New Football Game. O teste de online de performance que a Konami soltou. Lembrando, galera. Eles não colocaram o nome de PES. Pode ser que uma coisa ou outra ali eles realmente vão utilizar. Mas a gente não tem certeza não. Tem muita gente criando burburinho em cima disso aí. Pode ter certeza que não... É chute, né? É chutômetro. Mas parece muito que eles vão utilizar... Beleza, mano. Beleza. Mas parece, né? Não é certeza. Aí tipo assim, você vai ficar perdendo seu tempo discutindo e lançando teorias aí. Pra não ganhar nada. Às vezes é melhor esperar, né? Dia 21 de julho. A Konami vai fazer os anúncios oficiais aí do PES 2022. Eu acho melhor isso a gente esperar. Fazer uns testes lá na... Entre aspas, na beta. Tentar ver como é que estão os controles e tal. Mas eu acho melhor esperar um pouquinho. Ver se tem uma... Realmente vai ter uma demo aí do PES 2022 mais pra frente. Que aí a gente treina por ela que é muito mais seguro. Tá aí o camisa 4 da seleção da Alemanha. O zagueirão Ginter. 26 anos, 1,91m. Provocador. Joga de volante também. Eu já ia falar volante, né? Que eu acho que tem cartinha dele de volante no jogo. E ele tem um... Acho que ele tem um irmão gêmeo também, né? Ou então um irmão... Sem ser gêmeo, mas que esse mesmo sobrenome. Irmão, né? Passe rasteiro, 2 estrelas. Passe alto, 2 estrelas. 90 de cabeceiro. 90 de passe rasteiro. 88 de passe alto. Boas habilidades de passe aí do zagueirão Ginter. Vamos rodar um aqui na Inglaterra. Quem sabe a gente dá sorte de tirar o... O J. Dos Sancho. Aí acho que eu vou rodar mais um lá na Alemanha pra ver se a gente tira o Timo Werner. Mas eu já tenho o Werner destaque do Chelsea. Seria bem interessante tirar isso da Alemanha, mas se não vier também não tem problema não. Deixem nos comentários quem que vocês tiraram, quantas moedas gastaram, se valeu a pena ou não. Opa! Camisa nova da Inglaterra. Helly Kane, o furacão inglês. Mais matador que o Wolverine. Esse joga muita bola. 27 anos, 1,88m, artilheiro. Esse aí, se não me engano, pega o Werner no 98. Ou mais, né? Eu fiz um vídeo hoje cedo falando com a Wolverine que ele ia ter o máximo e agora eu já me esqueci. Tô de brincadeira também. Cadê a finalização? Finalização 96, dá pra evoluir bastante também. Contato físico 91. Esse é perigoso demais, mano. Força do chute 93. Dá pra evoluir bastante. Resistência 91. Forma física 6. Boas habilidades ali de jogador. Precisão de distância. Cabeçada. Chute de longe. Helly Kane perigoso demais, mano. Eu já tenho uma cartinha de destaque dele. Ou mais de uma, né? E agora a gente aumentou o nosso elenco aí de Helly Kane. Mas se pá, a gente tenta colocar isso aí no máximo pra fazer umas gameplays com ele também. Simbora mais um aqui no Germany, no da Alemanha, pra gente já finalizar. Jogador 10, bola preta. Galera, quem pode deixar aqui like, se inscreva no canal, me ajuda a compartilhar. Agradeço demais, mano. Jogar aí nos grupos de Facebook ou WhatsApp. Fortalece demais. Opa! Gastamos nossa sorte aqui. Vou parar por aqui, porque tá bom demais. Jogador aí do Chelsea. Timo Werner. A gente queria tirar ele. 24 manos, mais 80 artilheiro. Esse é perigoso demais, mano. Ele não é jogador de filtração, mas ele fica tentando infiltrar entre os zagueiros toda hora pra receber um lançamento e tentar fazer o gol. E como ele é artilheiro, no estilo de jogo dele é artilheiro, ele não costuma perder gol fácil. Duas estrela aí carregando a bola. Muito bom carregando a bola também. Velocidade 96, aceleração 99, finalização 38, dá pra evoluir bastante. Contato físico 80. Um contato físico bom, né? Pra um jogador mais leve. Equilíbrio 91, resistência 93. Forma física 6, boa forma física também. Se fosse 7, seria bem mais interessante, mas 6 tá bacana. Volta pra marcar. Espírito do guerreiro, chute de primeira, caute de calcanhar, malícia. Boas habilidades aí do time Werner. Valeu demais, mano. Pack excelente. Já valeu seu like. Caso você não tiver deixado aí, já sinta o dedo nesse joinha aí que fortalece demais. Aqui nosso time, galera. Adicionei aqui o Mbappé 100. Já estamos com 5025 de força. Logo, logo eu trago a gameplay com esse time. Aí qualquer coisa eu tiro o delete aqui, coloco o VR improvisado, alguma coisa. Aí eu abaixo um pouquinho de força, mas fica acima de 5020. Aí dá pra gente trazer a gameplay pra ver se o time rende bastante. Eu já fiz um vídeo aí com um time de 5000 de força. Daqui uns dias a gente faz um vídeo aí com um time com força maior que 5020. Galera, no mais é isso aí. Quem poder deixar aqui, like, se inscrever no canal, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Um salve aí pra todo mundo que acompanhou a estreia. Abração, muito obrigado mesmo e até a próxima. Falou!